A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE ISSU translating A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reçoe a força de Deus. Reçoe. Quando eu falo, uma outra coisa, você vai ser mais forte. Quando eu falo, qualquer coisa se produz. Qualquer coisa se produz em sua vida. Quando eu falo, qualquer coisa se produz em sua vida. Quando eu falo, a força de Deus te trouxe. Quando eu falo, qualquer coisa se produz. Quando eu falo, a atmosfera de seu entorno é contrôlada. Fui por que você está。 Quando eu falo, está aqui, está aqui, você vai ficar uma parte da укasada. Este lugar, este lugar dehrasol. Courtão e satisfazão de Deus. Reço a nauki,arina. Reço a presente de Deus. Reço a presente de Deus 40%. Reço a presente de Deus 40%, Reço a presente de Deus 40%. Reço a presença de Deus. Reço a presença de Deus. Reço a presença de Deus. Qualquer coisa a produzido em sua vida. Qualquer coisa a produzido em sua vida. Não é uma questão de positivo. Você está tentando tratar seu problema em sua vida. E aparente agora. Qualquer coisa a produzido em sua vida. Porque há presente. Seu nome é Jesus. 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 Ele te fez de bem essa noite. Seu nome é Jesus. 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 I'm so quiet, though, I'm so quiet. é Exxon não será epargne. Exxon. Porque Jesus é presente. Jesus é presente. A puissance de Jesus. A puissance de Jesus. A puissance de Jesus. A puissance de Jesus. Se an으로 mobile auxI. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. A ch'. A ch'. O que você vai amar a gente aqui! Ele é presente! Ele é tão real! Ele é presente e te touche. Ele te touche. Ele é presente. Jesus é tão reel. Ele é tão presente. Essa noite, tu seras visitado. Jesus! 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 Ele é entendido te crie. Essa noite, tu seras consolida. Essa noite, tu seras guéri. Uma chance especial é para você, essa noite. Laisse-toi à todos. Oh, Jesus! 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 Tu és qui? Tu és qui? Tu és qui? Tu és qui? C'est moi qui commande sa vie! Qui es-tu? Qui es-tu? Son agent, ele é a moi! C'est toi qui contrôl son agent? Oui, oui, oui! C'est toi qui contrôl son agent? C'est toi qui contrôl son agent? Oui! Et pourquoi? 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 Parce qu'il est né pour réussir, celui-là! Il est né pour réussir! Il est né pour réussir! Il est né pour réussir! Oui! Vous pouvez m'ouvrir un espace là, s'il vous plaît? Vous pouvez m'ouvrir un espace là? Il est né pour réussir! Oui! Et vous n'êtes pas d'accord? Non! C'est ça? Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? C'est ça? Vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout! Qui es-tu? Moi le plus fort! Je veux savoir ton nom! Et tu viens d'où? 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 Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis quand tu contrôles sa vie? Depuis quand? Depuis qu'il est en France! Depuis qu'il est en France! C'est ça? Oui! Ça fait combien d'années qu'il est en France? Ça fait combien d'années? 20 ans! Ça fait 20 ans qu'il est en France! Et depuis là, tu contrôles sa vie! Rien! C'est ça il n'a rien! Comment tu t'es arrangé à contrôler ses finances? Tu as fait comment pour contrôler ses finances? Comment? J'ai tout attaché! Où tu as attaché ça? A tout j'ai tout attaché! Où? Comment tu es arrivé à tâcher? Comment? Comment tu es arrivé à tâcher ses finances? Comment? Je préfère que vous priiez madame que de prendre les photos! Ça vous déconcentre! Vous n'êtes pas du faire un reportage! Vous êtes une agent de communication? Vous êtes une aide? Ouais! On peut que tu sois délivrée! Depuis 20 ans, vous contrôlez ses finances? Oui! Comment vous avez arrivé? Comment vous avez reçu à venir en France, contrôler ses finances? Je veux savoir! Comment vous avez reçu à venir en France? Comment vous avez procédé? Comment? Dans le noir! Dans le noir! Dans le noir! Ça se passe dans le noir! Ça se passe dans le noir! Ça se passe dans le noir! Comment? Vous l'avez trouvé en France comment? On a tout attaché! Oui! Je sais! Oui! Mais vous l'avez trouvé comme en France? Parce qu'on l'a repéré! Tu as quelqu'un qui sera délivré! On l'a repéré! Cette nuit est tenue de délivrance, tu seras délivré! Tu as quelqu'un qui sera délivré! J'ai quelqu'un qui sera délivré! Allez! C'est ça? Donc il ne peut plus avoir de l'argent, c'est ça? Oui! 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 Je veux savoir comment vous avez bloqué ses finances? C'est tout ce que je veux savoir! Si! Il faut que tu m'expliques comment... Comment? T'attaché comme ça! Comme ça! Oui! Comment vous avez l'attaché quelqu'un qu'on voit ici? Il l'attaché? Comment vous l'expliquez? Mais nous, on voit tout! Vous voyez tout? Oui! Vous les voyez à Paris? Oui! Oui! Comment? Mais c'est ça! Oui! Je veux savoir! Non! Mais savoir! Ah! Ça fait mal! Ça fait mal! Qu'est-ce qui fait mal? Ça brille! Qu'est-ce qui brille? Ça brille! Se você se attache a alguém, tem que o feio te brule. Marie, se você se attache a alguém, tem que o feio te brule. Então, você se attache, tem que o feio. Ah, tem que calmeira. Ok. Você vive no local, você bloqueia, você está com os dentes bizarres. Vocês viram bloqueia a gente, então não tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Não, não. Vocês sabem onde eles têm seu dinheiro, seus finanços, ou seus roubos. É o que nós chamamos de tradição. De uma tomba! Em uma tomba, o que eu vou saber? De uma tomba, 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 de uma tomba. Que um village, que um village? Porque vamos partir, o Espírito de Deus vai nos libertar de sua mão desde a tomba. Que um village? Que um village? Um village. Um village. Você vai em Maokas? Um village. Você vai em Koyaga? Um village. Você vai em Koyaga? É Koyaga, Mãokana, é bom. Um village. Então você... Você vai em Koyaga? Um village ou um village? Um village. Que um village? Jamina É onde é? É Jamina Tem uma jamina lá-bas? É a jamina lá-bas? Tem uma jamina lá-bas? Tem uma jamina? Então é na tua casa? Dei a fraga Tô chéri será entregue Você vive com um possédio Você está com um possédio Sim É essa a realidade O que vivem entre as pessoas Or, nós somos da presença de Deus Aucun esprit não pode resistir A presença de Jesus É preciso que ele seja na nossa igreja É preciso que ele seja lá onde nós adoramos J'ai visto como L'atmosfera de la loungue vai criar A presença de Deus E o revi lá e camina É lá, é isso? Agora eu quero saber Como você fez a chance Para colocar isso na nossa igreja É um pequeno 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 Amor Ao eu acho que é o que é que é que é que é o que é que é o que é que é o amor a A gente vai me atender. A gente vai atender. A gente vai atender. A gente vai atender. A gente vai atender. Eu quero saber quem você é. Quem você é? Quem é a autor? Quem piloto essa minha chave? Quem faz isso? Diz-me. E você vai atender. Eu quero saber. Quem piloto essa? Mas se eu disse, isso vai ter finir. Não, diz. Mas se eu disse, isso vai ter finir. Mas se eu disse, isso vai ter finir. Mas se eu disse, isso vai ter finir. Nós somos unis de des livros. Chacun de nós devemos ter livrido. No nome de Jesus Cristo. A sorceria vai nos liberar. A tombe pode ser brisada. O canário mistério pode ser brisada. No nome de Jesus Cristo. Não pode ser brisada. Ei! Dime eu te unis. Ti! Tu as fugiado brisada. Fui te duence. Fui te duence. Mas se vence para saber quem é o emigre. Que tu l'as feito. Que tu a feito? É quem? É que quem é o encu? É que não? É que quem é o encu? É que quem é o encu? Sabe, o personagem é não estranho, a palavra de Deus, ele está tentando de livgar alguém que estava possédado, que teve um espírito de legion. Jesus disse, quem é você? Ele disse, eu sou de legion. Quem é você? Ele diz, legion. Jesus disse, so. Quando o espírito do falar, você deve saber o que ela fala. É que 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 é é que é que é que é. o serviço o serviço o serviço ителя o que é que tu as ? quem é que tu lembra ? cheque benni cheque benni é que ele te chama cheque benni c'est toi qui fais ce que c'est Eu faço semblante de l'aimer, mas na realidade, tu não l'aimes, tu l'as tachado, senão, não é você, tu faz semblante de l'aimer, mas não tu l'aimes, tu l'as tachado, e tu as tudo metido na tombe, não é isso? Bom, hoje tu l'as tachado, hoje tu l'as tachado, não se discutam, 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 você tem um homem, você libera essa chance da tombe, não é? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok ok, ok realm, ok Lá se ela, libera-la, no nome de Jesus. Libera-la no nome de Jesus. Lá se ela, que quitte sua vida. Você me espera. Parle e libera-la. Parle e libera-la, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus é meu pai. No nome de Jesus te libera. No nome de Jesus te libera. Reçoe, reçoe. Reçoe. Tu vas partir. Si, tu vas partir. C'est un ordre. Tu vas partir. C'est un ordre. Tu pars. Tu pars et sa vie. Tu pars et sa vie. Tu donnes le nom de Jésus. On peut chanter le cantique. Mon seul appui, c'est la nuit céleste. Jésus, j'ai 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 la nuit céleste. Amém. 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 Lashla, nashla. Lashla, nashla, nashla, nashla. Ful, ful, ay! Nashla, 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 nashla. Pegui, sei que estou a confiança, saca c'esthe. Fais-se com a l�s, e ver-te algo que ele festeva, maman, window. Pegui! Continue. Ele é teu dia e seu pai! Le far Céleste. Punto é meu querido. Zobel e o mais importante? Baste! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não, não. Esse senhor, ele é bem. Ele ofereceu a jogação da Uferina. Ele produiu a joia do meu coração. Ele te abençoe. Que Deus te abençoe. Ele nos enviou muito dinheiro. Muito. Porque se você tinha isso, você vai me dar. A primeira vez, ele me chamou, ele me enviou um monogramma. O que você está? Oh, eu fiz um dinheiro. Ele me disse, é merveilleu. Que Deus te abençoe. Quem é sorciê que quer deixar a sorciê? Quem é sorciê que quer não comer? Eu vou lá na noite. Quem é sorciê que quer dizer? Eu não estou emprimente. Eu não estou emprimente. Porque quando você está atingindo esse cara, Ele vai estar emprimente. Ele não vai terminar a semana. Eu não sei o que quer dizer? Eu não conhecia? Maravilha! Estes amigos! J'ai um sorcier. Certo. Você quer um sorcier? Você quer um sorcier mas? Um sorcier? Você nunca quer um sorcier? Você é um sorcier? pequeno, você vai lá, para o meu cliente? Você vai achar? Você vai achar? Você vai achar? Eu vou achar com a chance de achar. Você vai achar? Eu vou achar com o meu pai e minha filha. um eu estou com a falar não 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 pra falar eu sou também que se você lê bem? eu respondi na pergunta você foi uma pergunta você responde? você está sentada? você está sentada? você está sentada? é que vem de onde? Centro-African o meu amigo, veja lá vã, lá vã me parece que há tantos enfants sorciens, ele me envolveu des vídeos, há lá viz, há tantos sorciens, há lá viz, há tantos sorciens, há lá viz para armar a porta, se você quer dizer, é o teu grande-mec que a donné, mets-te-o vous vire, comecède, tu sais, viens, mets-toi là, viens, moi je cache pas que des sorcelleries, c'est pas moi qui te dis de parler, c'est toi qui veux parler, moi je suis comme berthin, jim a fabriqué à cause de vous, vous matez un peu, voilà, c'est à cause de vous O que eu sou eu? Tente-te agora. Mas isso é que eu sou. Mitra. Bem-vindo. É você que é Mitra. Sim. Você está procurando? Quem te deu? Minha grande-mãe. Você está vindo sem frase? Como ela te deu? Ela me deu em Centro-Africa. É isso que ela disse? Não. Vamos dizer que você está acolando? Não vamos fazer a medo. De meio que eu estou a acolando porque não todo mundo se lheve. Eu vi muitos de grandes sorcés lá. E ao menos... Ao menos três sorcés, como essa. Eu os vejo eles, eles estão lá. Como é? O que há os filhos de Deus? Eles são filhos de diabos. Tem gente que estão ansa. Ok. Os perfis fob. Mas... Isso vai te tocar, la puente. Voila. Tu não vai ter nãoestävaimo. Na Nouveia-fJP00. Mas... Se tu é prejuí alguma pessoa, todo mundo vai ficar formado. Ta faceira ou vou. Eles vão ir na tela de olhar. Se você for apósito. O cara deseja. o que você lhe deu na sociedade? ela me deu em manjou explique quando você lhe deu em manjou explique d'autres, você talvez não comprena mas os pequenos não lhe forçam você pode explicar? eu tenho comparação, eu conheço bem em manjou como? ela fez ela fez educação depois ela me deu bom, eu sou conviante eu sou conviante você fala bem como um homem coragem é seu filho? é seu filho? é seu filho? ele já disse? como você disse? é seu filho? não, deixa ela falar você sabe que você tem dificuldade para exprimir então ela vai falar você vai falar? se ele dorme? se ele... se ele... você fala inglês? não alemão sim eu não ... ele era ela veio que... que ela voa sempre... Ok. Ok. Bom, assegue-se, não se fatiga. Mas antes de ir na sala, você sabia que ele é sorciente. É isso que eu queria saber, certo? Então, você é venu por suas dificuldades, e depois ele é venu para se livrar da sorceria. Est-ce que você conhecia antes? Hein? Mestre? Não, eu desmois. Est-ce que você conhecia antes? Ah! 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 Exactamente! етр auspõeti! como? ela me chamou de vencer a comer tu te ouvras? eu estava tentando jogar ela me chamou não era na noite, você jogou e depois ela disse de vencer a comer é certo? e quando eu morro ela me atingiu e quando eu dormi ela me atingiu é o mesmo truque quando você comeu o gato n'est-ce pas? ela me chamou de vencer ela me chamou de vencer ela me chamou de vencer que coisa? que coisa? que coisa? eu vi eu vi eu vi que nós nos enfermos nós nos enfermos com? nós com? e e com? 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 e há muito de pessoas que quando eles sofrem, eles fazem coisas e os outros trabalham com as outras pessoas então você não tem que as pessoas que você não tem que comer, comer? e comer também mas o que aconteceu? quando você é partida o mesmo dia, há o que? O sang de l'Homme ? Tu as bu ? Qu'est-ce que s'est passé ? J'ai bu, depois ela me disse de retomar, e ela me mostrou o que eu vou fazer. Quando você viu o sang, ela disse, vai, eu vou te mostrar o que você deve fazer. Ok. Quando ela me disse de vir aqui, ela me disse de vir aqui para provar as coisas sobre meu pai e minha sœur que está lá. Então, você está aqui em São Trafic, é isso? Isso lá, você está passando? Ok. Então, quando ela te deu para comer? Ela te deu o sang, quando você viu o sang, é isso? Sim. O lendemão, você disse o que? Ela me disse de vir aqui para comer outro dia. Ele me disse de vir aqui para comer o sangue e provar as coisas sobre eles. Para que eles não... Você disse de provar as coisas sobre eles? Sim. Eu estava matando. Eu estava matando. Estou matando. Eu estava matando. Sim. Comentando. Sim. Eu estava matando. Sim. Sim. Não, você disse, em um a matando. Sim. Em um sustainable. Qual é a primeira pessoa que vocês terem primeiro antes de começar a sua missão? A primeira pessoa que vocês terem mais eu asserir. Eu asserir. Eu asserir. Eu asserirai uma coisa que eu já morr워. Mas, suas assustas, eles tiveram? Eu asserir. Como você já viu? Eu asserir. Não, não, eu ando que eu asserir. Eu asserir. Eu asserir, eu asserir. o homem é um partido para viajar tu não fales bem francês? no francês tu parles? no francês tu parles? mas um só que tu são um papel é preciso capta tu peux falar? não é só um certo é só um certo e eu provoquei um accident quando eu provoquei um accident e quando eu vim ela me disse que quando ela me disse como você provoque isso? em fazendo incantar 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 as coisas falar outras 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 como você faz? eu falo as coisas eu falo eu falo e eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo não Eu sou veni em avião, quando eu esti aqui, ela me disse que eu venia, eu estava malade, e quando meu pai me prendia em aeroporto, eu estava... Você faz quantos anos que você está aqui? Não, dite à sua filha, eu vou falar à sua place. Você faz quantos anos que você está aqui? Você faz um ano que você está aqui? Você faz um ano que você está aqui? 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 Não está aqui? Você está aqui? Eu conheço uma guerra terrível na Centro-Africa que Deus é pritiu e que Deus deu esse país. Então quando você está aqui, o que você está aqui? Eu meti meu pai, meu pai, meu pai. Eu meti duas vezes ao lado de ele. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu me elasticity de morte. Eu te entreguei, meu paimente. Eu te dêi ela para. Eu veio te dar uma pessoa. Eu te entreguei? Eu te entreguei? Não há medicamentos. Eu te entreguei uma novidade. Mas então? Eu me entreguei, a ver... A qual é a quem é o pai? Quelle a doen? Cari Dante. Cari Dante? Sim. Você também? Sim. Você pensou que você não se brancava de um acento? Você a donado ele? Fale para explicar. Como a tido? Meu pai é lá. O pequeno dito te deu a donné cari. Eu sou venu, eu sou venu, você que vem, você que vem. Você tem que vem. Você tem que vem. Deus te deu o cario dentre. Eu sou venu, eu vou verificar as informações. Como você fez? Eu sou venu, eu sou venu e eu couper a moitié do meu bar. Você tem que tomania? Você tem que ver isso? Eu vou verificar, você vai me fazer. Eu vou verificar, eu vou verificar o que você fez? Eu doucemente. Eu doucemente. Você tem que verificar? Eu vou verificar como você fez isso. Eu doucemente. Eu doucemente. Você tem que verificar aqui? que tu ia gâter lá dentro. Como tu as feito na noite? Na noite, eu sou venu, na noite, eu sou venu mettre as coisas devant a porta e quando ele piétilou, ele me fez dizer de mim, eu revi no senhor, então, eu vou colocar as coisas devant a porta. Tu as meto as coisas devant a porta? Oui. Qu'est-ce que se passe? Quando ele sai para ir acheter, ele pétilou. Quando ele pétilou? Oui. Ele vem, ele começa a sentir mal. E aí, a dorado. E aí, a dorado? Oui. Você não vai falar, é isso? Não. E isso é doloroso. Isso é terrível. Eles fizeram uma operação. 10 vezes. Você está tomando? É isso que você faz isso? É isso. É isso. É isso. Porque a minha mãe que me envolveu ele vir. Não, ele tem o filho de sua mãe. Paz que ela não quer que sua mãe vá para 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 nas jantas? Sua mãe. O que é sua mãe? O que é sua mãe? Porque ela não quer que sua mãe vá para 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 ela. Não, não, não! Não, não! Sua mãe, vai para a mamá. Sua mãe. Sua mãe vem lá. Sua mãe não está lá. Sua mãe. Sua mãe é a mãe. Porque ela não se separa com a minha mãe. Que você disse? A grande mãe me traiu. Você é partida agora? Depis quando? 12 anos. A pari que você quer que? Eu não sei a 62 anos. A pari que você quer que? A pari que você quer que não existe? Que a pari que você quer que não existe? Quem é que? Que a pari com a mãe. o que a touchado, vai atingir todo mundo Mas porque vai ser em que tu? O que você diz? Você diz o que? Eu não gostaria mais porque você vai Por que você vai vir para você? Você disse Monic Quem disse? Quem disse que o espírito vai vir para você? E você também? Como você vai vir para você? Por que você vai vir para você? Tanto que você não acerpera a presença do Espírito, ele não virem para você. Sois assurados, que um Espírito não pode quitter o corpo de alguém e entrar em cheio. Você está na presença do Espírito, um demônio pode não quitter e vir entrar em cheio. Não é possível. Dès que ele se manifeste, ele part, ele sort, ele não não toucha o corpo de alguém. Você conhece? Você conhece? Como? Você conhece. Você conhece. Quem é atuquecer, você acha que você conhece. Você tem pru de Jesus? Mas é normal, você não tem pru de Jesus, sem manguer. É verdade! Você tem pru de Jesus. A pessoa não prie de Jesus, você faz o quê? Se eu prie, eu me fatiga sempre. Ah! Não, 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 não. Não, não, não. Fatigué de prier? Prier. Você comprenais um pouco o que ela disse? Sim. Eu não entendo. Você gosta de... Você gosta de... Como? Eu não entendo. É difícil dizer. Não, eu entendo. Você comprenais? Você comprenais mesmo. Você explica muito bem. Você ama Deus. Você ama Deus. Você não vai prestar? Sim, eu vou prestar. Eu vou prestar. Você te fatiga? Sim, eu sempre. Eu vou prestar. Não, eu vou prestar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Sinon, lá, lá. Ce que eu digo, ele vai me dizer. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à prier. Tu n'as pas de Dieu dans ta vie. Parce que se tu as de Dieu dans ta vie, les choses de Dieu vont te interesser. Si les choses de Dieu ne te interessent pas, c'est qu'il n'est pas en toi. Le jour où je ne pries pas, je ne suis pas à l'aise. Toi, tu ne pries pas, tu es à l'aise. Ce n'est pas normal. Moi, le jour où je ne pries pas, je ne suis pas à l'aise. Et toi, tu te fatigues. Ça veut dire que c'est qui en toi ? C'est un esprit mauvais qui te contrôle. Or, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as tiré vers les choses de Dieu. Tu n'as pas prié. Quand tu dors, ça te réveille. Prie ! C'est ça ? Je comprends ta peur. Tu ne connais pas Dieu. Mets-toi au genou. Je t'emmène à accepter, Jésus. Mets-toi au genou. Mève ta main comme ça. Tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter de t'accepter, comme, je t'apprends mon français, sauveur et Seigneur personnel. Je reconnais que je suis loin de toi. Aujourd'hui, je t'accepte en dans ma vie et fais de moi et fais de moi la personne que tu désires que je sois en dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Accepte-moi tel que je suis et transforme ma vie. Merci de m'avoir accepté et de m'avoir pardonné. Amen. Amen. Ok. J'étais en train de dire que je t'ai aidé, sinon, c'est ce qu'on appelle la prière. C'est maintenant Jésus est venu dans ton cœur. Et si Jésus vient dans ton cœur, tu dois aimer la Bible, tu dois aimer prier. Tu peux faire deux jours sans manger ? Tu peux faire ? Oui. Ou bien toute une vie. Tu peux faire un mois sans manger ? Non. Ok. C'est comme ça la nourriture, la parole de Dieu devient ta nourriture. Tu comprends ? C'est comme ça la prière devient ton alimentation. La prière, c'est comme une nourriture pour toi. Le jour où tu parles à Dieu, tu prennes la communication en toi et lui. C'est ça ? C'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Cette nuit non ? Parce que vous aimeriez que le prophète brille pour vous en vous dormant, vous ronfler, vous montez les cartes, vous faites les conseils « jazz » Quand c'estensé, saràier, voler sa biologie Il ressorti quand même mas o vibra, a mas o vibra, o que se passa? Tu passas no coulo, tu as migraines. Agora, não te separa do Senhor, aima o Senhor. Quando aima uma pessoa, vamos falar com essa pessoa. Eu nunca vi alguém que aima e que não é concreta com essa pessoa que ela não existe. Não te separa do Senhor. Não te separa do Senhor. Não te separa do Senhor. Você não conhece. Você compreende? Porque nós somos religiosos. Quando nós estamos longe de Deus, nós não temos coisas do diabo. Senhor, obrigado. Obrigado. Vente de ela a inquiética. Vente de ela sua fila. Não te separa do Senhor. Eu nunca me aceitou. Tu te disserlo. E agradeço por você. Sim. E para sempre, transforme seu coração. Porque a transformação do seu coração é um miracle. O Pai, Anel, esse miracle. E dê-me-la, dê-me-la-sourão do Senhor. É você só, porque a Bíblia diz que o Senhor te inspira um testemunho a meu espírito e que eu sou um filho de Deus. Que essa assurância, após essa reunião, após essa prião, e que você pudesse amar as coisas que você consenhar, ler a palavra, ler a igreja, se alcançar do peixe e viver uma vida de santificação. É o nome de Jesus que eu vou. Amen. Amen. Hoje nós estamos no mesmo Royaume. Meu nome é escrito lá-cô, lá-cô, lá-cô. Meu nome é escrito lá-cô, lá-cô. Eu não fiz nada, mas meu nome é escrito lá em cima Meu nome é escrito lá em cima Eu tenho um chão que eu não quero cantar A Nouveia-Jéria-Lhe-Lhe-Mémois eu lhe Eu vou ir lá em cima Você quer ir? Eu não estou prontado para ir agora Eu vou cantar agora Incitando-me se a terra Meu nome é na vida Você não chante? Não, você não chante a chão Lleue Essa é'veis foi. Você tornou um chrétien Você procura uma bíblia em alemão, certo? Você procura uma igente ou você. Você procura você. Você procura você com o nome, na verdade? Olha, tu cherches, tu vas à l'église. Força-toi. Le courage, on prend le courage. Dieu ne donne pas le courage. Si tu dis, Seigneur, donne-moi le courage, c'est une fausse prière. Ça veut que tu vois ça et tu te dis, bon, il faut que je me réveille. Le sommeil est doux et c'est récent. C'est réveil pour prier. Donc, il faut être connecté à Dieu. D'accord? À partir d'aujourd'hui, Satan sait, les sorciers savent l'alliance qui vient directiver entre toi et Jésus. D'accord? Vous êtes dans quelle vie de l'Allemagne? Ah, minute. On se retraite dans toi, minute. Tu vas me montrer ta Bible et puis, bon, on va essayer. Mais non, c'est fini. N'ai plus peur. Jésus est avec toi. Aucun du monde ne viendra. Si le diable te part, tu dis non, je l'ai accepté la nuit du quart, ici. Je n'ai plus peur de toi. Tu l'as accepté, c'est fini. Il ne quittera pas ta vie tant que toi, mais tu dises, va. C'est toi qui l'as dit, va-t'en. Et puis, il s'en va. Sinon, tu toi, tu n'es quitte pas. Dieu n'abandonne jamais. Tu as compris? Il ne pourra jamais t'abandonner. C'est qu'il a fait. Au contraire, il cherche. Il dit, va vers les bébés garés. Il cherche. Pour chercher, trouver ce qui était perdu. Il t'a retrouvé. C'est fini. Mais, il n'abandonne pas ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Amém. 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 Eu vou fazer porque Deus me chamou, tudo bem? Você está agora Jesus, ok? Então você está gâchando quem é? Eu estou gâchando meu pai e meus amigos em Centro-Africa Em Centro-Africa, tudo isso? Você não está gâchando com elas? Você não está gâchando qualquer coisa? Minha sœur é ela que eu estou gâchando em Centro-Africa O que você está gâchando? Ela é ela muito obrigada orangucosa, não faz? Você está em centros, não faz? Vamos virar isso! Você está em centros? Não, você está em centros? Você está em centros? Nós estamos em centros? Ele está em centros? Ele está em centros. É mais isso? É lente ou não é? Sim, não é? Não é tudo, não é tudo. Não é tudo. Não é tudo, não é tudo. Vamos lá. É um pequeno. É um pequeno, é um pequeno. É um pequeno. É um pequeno sorcer. Adeshi, ele não disse, senão o papo não viveu. Ele não está aqui. É isso que eu queria que ele fasse sortir. É isso. A velocidade. Vamos. Allez! Vamos! 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 A velocidade. Vamos liberar sua vida. Vamos. A velocidade de sua vida. Sim. Sim! não não clá portanto não 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 sim não was a lei larguer a vida e não de checar na 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 Eu vou sair! Sim... Sim... Sim! Eu vou sair! Sim... Você vai ficar com ele. Ele é вик e mais ele resiste! Não, não! Você vai sair! Existe! Ves avessar! Você veio ir embora, você vai me tentar! Eu sou tua a declaração de contrôlagem. Tu entes te tuer! Eu vou te tuer! Ele não me tuto. Ele não me tuto. Ele fora deJacko. Ele é progredir. Ele te jatou. Ele te jatou. Ele se senta. Ele me torna! Você quer dizer que você não sai? Você não vai parar. Lâche-la. 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 Você vê algo que é normal na vida de seu filho, seu comportamento é de vez bizarro. Prends exerce sua autoridade. Você vê algo que é normal na vida de seu filho. Você vê algo que é normal na vida de seu filho. Não há medo de isso. Você vê algo que eu vi. Você vê algo que não é possível. Esses espíritas são perigos. Esses espíritas são perigos. Eles viram em milagre. Eles viram em milagre. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Então eu vi! Você vai me encontrar uma certa forma. Então eu perdi, esse distorcio como o sol. Se passe... Eu vou me frayer. Eu sou filho de Deus. Não é que eu vou querer ter filho de Deus. Ele m'a escolhido. Ele vai escolher! Você pode me frayer. Eu vou fazer isso como assim. Você está terminando? Isso se faz como um sangue, eu sou partida. Eu não tenho medo do diabo, não diga nada, porque Jesus Cristo é forte. Lâcha-la, 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 no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Tu vas la liberar, tu vas la liberar, no nome de Jesus. Você does этом. Você tem menos dela. Qua? Você tem menos dela. Por que fazer? Eu temos mais merci dela. Por quê? Eu tenho mais machine dela. Eles temos mais suficiente dela. Preciso dela. Você faz o quê? Por que faz? Eu sou o filho. Hein? Eu sou o filho. Qua? Eu sou o filho da vida. Por quê? Por que você tem maisby dela? Eu tenho mais sua beleza dela. Você tem maisrays dela por quê? Por quê? Por quê? Você tem que fazer isso pra quê? Dite-me. Você tem que fazer isso pra quê? Tudo! Tudo! Toute, sa vida. O que e o sábado? O que é que? Os estudos Os estudos Os trabalho E as finanças Como você conseguiu seu marido? Ele devia se mariar Ele devia se mariar Ele devia se mariar Ele devia se mariar completamente enceinte O meu filho Ele devia me dar o amor Ele a apoiadado Pudongamos Ele perdido acking Ele perdeu em sua morte O minha mãe E seguida Ele não vai passar passar um filho E ter sido um filho O seu primeiro fiancé Eda apostico O seu filho O seu humanizado FBefore Tudo Tudo Você não devemos ir devant o maio Não Você entendeu? Não Quando o maio vai vir, ele vai me ver Ele vai me ver Se destruir J'annule sua sua vida no nome de Jesus Aleluia Que Deus te dê um bom marido, bom fã Ele vai me ver com você 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 E como você tem gato essa finança? Diz que ela toucha alguma coisa Ela é embutada Ela é embutada Você vê que você conhece Ela é embutada Esse dinheiro que eu peiro Seu peito Seu peito Seu peito Seu peito Seu peito Seu peito para me prier. Eu não amo o endendimento. Or, se tu t'endentes plusieurs vezes, e que isso não te dizia, ou que tu não erves para pagar, você é um esclame. Or, um esclame de aquele que a gente tem. Or, a vida nos liberta. É por isso que eu fui para isso. Aleluia. Então, todos esses gatos dentro dela, todos esses gatos dentro dela, vocês – Vous avez gato ecoado? – Tambor. – On dese os dos. – Ofre our seus anativos. – Ofre our sua velha. – On dese os seusML? – Eなので. – Oui – – E nós dois elfos. – Claro. – Des emanci дела. – E deve-agir. – E deve-agir. – E deve-agir. – E elas fortes. – Paraplate-la para comprar a vinca. – E deixe-me de agor這 trade. – Endelู. O que você quer? O que você quer que você quer? O que você quer que você quer? A ver o que você quer. Ele mea. Ele canta. Ele canta. Ele é native. a morir a morir essa vida não é a partir da sani a partir de la vida que ela não vous a partido par a partir de vous savez son la chine si vous allez la libérer vous allez la libérer maintenant vous libérez sa vie et maintenant dans le nom de jésus lâcher la chine lâcher la chine lâcher la chine lâcher la chine au nom de jésus lâcher la chine au nom de jésus au nom de jésus parce qu'il faut qu'elle soit délivrée vous comprenez comme l'esprit s'est déjà manifesté il faut qu'on chasse l'esprit tu vois partie de sa vie voilà maintenant pas maintenant ils sont encore vivants là-bas ? au labo ? ils sont au laboratoire ? qu'est ce que c'est la machine à vous ? machine ? machine tu la libères maintenant tu la libères maintenant si, libères dans le nom de jésus tu la libères pas 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 si, va-t'en corps feu hé hé feu 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 va-t'en libères 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 au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus lâche-la maintenant je suis mon esclave c'est mon esclave non c'est fini c'est mon esclave elle est plutôt esclave à partir d'aujourd'hui c'est mon esclave elle sera plutôt esclave à partir d'aujourd'hui c'est mon esclave lâche-la hé hé allez va-t'en 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 va je t'envoie dans l'occur au nom de jésus allez va-t'en 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 tu lâches la vie de ses enfants et tu va-t'en va-t'en va le fait qu'on suit qu'on suit tes soeurs va va pourquoi ils cherchent Dieu ? pourquoi ils cherchent Dieu ? pourquoi ils cherchent Dieu ? pourquoi 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 ils cherchent Dieu ? Não é o problema, não é mesmo não é o problema Barre! Chaves de sua vida! Eu lhe chasse des igleses! Eu lhe chasse des igleses! Eu lhe chasse des igleses! Porquê eu chasse de Deus? Porquê eu chasse de Deus? Lâche-la! De você a mim, não há mais nada que se diga. D'accord? Você quitte sua vida, pois você vai. Você vai de sua vida no nome de Jesus. Esta vida coloca agora Jesus que Ele libera agora. Eu vou te arremessar. Eu vou te arremessar. Eu vou te arremessar. Você vai arremessar. Você vai me arremessar. Eu vou te arremessar. Amor 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 Você vai começar a exercer sua autoridade sobre o divino, o que te empêche de prosperar. Você vai começar a prestar. Aleluia! Eu vou começar a prestar, eu vou ver todo mundo entendendo a prestar. Eu vou ver todo mundo entendendo a prestar. Eu vou começar a prestar. Eu vou ver todo mundo entendendo a prestar. Eu vou Flatouche, tu pensas? Eu vou começar a prestar. Eu vou começar a prestar. Eu vou começar a prestar. Exercer a autoridade. Precisa falar da pobreza. Precisa falar da misére. Precisa falar da pobreza. Precisa falar da sua prisão. No nome de Jesus. Parle. Parle. No nome de Jesus. Parle. Comecez a prier. 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 e exercer sua vida a puissão do meu Deus e não que se engane a fãs e que seu espírito se manifeste a puissão do meu Deus a puissão do meu Deus a puissão do meu Deus oh Jesus, 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 Deus, 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 Deus seu espírito é tudo somente pela puissão do meu Deus a 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 puissão do meu Deus eu me comando aos Espíritos para liberar teu alma em liberar teu espírito a puissão estes assim quanto a puissão acaba no nome de Jesus a chamada candles da chamada da chamada da chamada Eu libero da vida, eu brilho a chão de la captividade, a presença que é no nome de Jesus Cristo de Nazareth. Eu libero teu nome, eu libero teu nome, eu libero teu nome, eu libero teu nome de Jesus Cristo. Eu me libero na terra. A presença que é no nome de Jesus Cristo é no nome de Jesus Cristo é no nome de Jesus Cristo. A presença que é no nome de Jesus Cristo é no nome de Jesus Cristo é no nome de Jesus Cristo é no nome de Jesus Cristo. Não se esqueça. Lame de talons, lame de talons. Voilà. Vamos! 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 Não é forte, Senhor, tu é forte. Tu é forte. Tu é forte. Tomei a forte. Tu é forte, Senhor. Você é forte. Não! O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 Amém. 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 Não! Lá-me, lé-me, lé-me! Lá-me, lé-me! Lé-me, lé-me, lé-me! Lá-me, lé-me, lé-me! Não! Eu não posso lé-me! Porque ela é a mim! Eu não posso lé-me! Ela é a mim! Não! Não! Eu não posso lé-me! Não! Não! Lá-me, lé-me! Ah, não, não! Eu não posso lé-me! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Lá-me, vai! Ok, ok! Lé-me, ninguém é sol para a dia Eu devo te acolhar Amém. 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 Amém… Amém. 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 Não é isso mesmo, é eu que me levante. Não é isso mesmo. Você vai sentir. Você é o Senhor, a meu coração, a meu coração. Você é o Senhor. Você é o Senhor. A minha família. Você é o Senhor. Você é o Senhor. Você é o Senhor. Você é o Senhor. Vamos lá. 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 Vamos lá.